Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, vamos para mais um teste de processador, o processador da vez é o MD Ryzen 5 3500X, 6 núcleos, ele tem 6 núcleos físicos, 6 threads, é um 6 barra 6, e de 3.60, aqui está 3.59, mas é 3.60 GHz, eu até tenho aqui as especificações dele aqui no site da Pichal, que é esse cara aqui que a gente está testando, tá lá, Ryzen 5 3500X, 6 cores, 6 threads, 6 barra 6, de 3.60 GHz, ele tem até um turbo aí de 4.1, ele pode chegar até esse clock aí, beleza? Um cache bacana aí, tá, de 35 MB, só cache AM4. Vamos fazer o teste dele aqui, eu já estou com o software da PazMaker, aqui já está aparecendo ele aqui, beleza? Vamos aqui na parte do velocímetro, vamos ver qual que vai ser a pontuação dele aqui no software. Lembrando pessoal, que na minha comunidade, tem lá um tópico de teste de processador, só você entrar aqui no meu canal, aba comunidade, é lá eu registro todas as pontuações dos processadores que eu já testei, e vou registrar essa daqui lá também. Então se você quiser entrar lá depois para comparar as pontuações, fiquem à vontade, mas se não quiser também, é só você observar aqui a pontuação do vídeo, tá? Vamos lá. Já está fazendo, lembrando que teste de processador no PazMaker, que é um teste rápido, tá? Ao contrário de placa de vídeo, que já é um pouco mais demorado. Eu vou tentar parar de tremer aqui pessoal, porque eu estou segurando aqui com a mão, né? Com as duas mãos, e está dando uma tremidinha. Vou tentar não tremer muito, porque tem aí gente que não gosta muito dessa tremedeira, né? Então vamos lá, já está chegando, está indo para o final. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilha o canal com seus amigos aí. Esse vídeo aí, se você achou bacana, também comenta, compartilha, para dar uma força aí para o canal, beleza? E se você quer um curso bacana, pessoal, de conserto de notebook, um curso muito top, eu vou deixar na descrição do vídeo um link de um curso, cara, que esse curso você aprende, viu? É um curso muito bom, o link está na descrição do vídeo. Se você está a fim de ser especialista, ficar especialista em conserto de notebook. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, último teste, opa, olha lá, vamos lá. A pontuação 13.194, cara, pontuação muito boa. Um processador de médio desempenho, mas já avançando ali, tentando chegar ali no alto desempenho, tá? Tá vendo que ele está mais perto do alto do que para o baixo. Uma pontuação muito boa para um computador assim, para você jogar, tá, pessoal, para o seu uso do dia a dia. Não é um processador top, mais top, né? Porque se fosse mais top, estaria ali já no alto desempenho. Mas, cara, praticamente o que você precisa fazer para o dia a dia, jogar, você colocando uma placa de vídeo aqui com esse processador. Você colocando uma placa de vídeo boa, uma quantidade boa de memória. Você pode até fazer overclock nesse processador aqui, que ele tem um X no final. Fazendo um overclock aí moderado, cara, vai te entregar muita performance, tá? Então é um processador muito bom. Quer essa pontuação? Quem acompanha os testes aqui do canal já sabe, né? Que de processador eu sempre recomendo, hoje em dia, 2022, cara, uns 1.200 para cima, 1.300 para cima, é processador basicão. Então aqui a gente já está com 13.000. Então ele já está no médio desempenho, desculpa, médio desempenho, chegando para o alto desempenho. Então dá para rodar praticamente a maioria das aplicações, a maioria dos jogos hoje em dia. Claro que o processador não faz nada sozinho. Casado com uma boa placa de vídeo, com uma boa quantidade de memória, você tem um desempenho muito bom. Então é um processador que nessa pontuação eu recomendo sim, montaria um PC com ele tranquilo, beleza? Então está dado o recadinho, pontuação registrada aí, 13.194, processador de médio desempenho, mas quase chegando ali no alto desempenho, ok? Vou ficando por aqui, pessoal. Se inscreve no canal, deixe o seu like, um forte abraço, falou!